Ei, você tá cansado de um notebook que só trava, é super lento, precisa viver conectado na tomada, não te ajuda em nada quando o assunto é produtividade? Então você pode ficar tranquilo porque esse daqui é o Asus VivoBook 15, ideal para quem trabalha, estuda e tem seus momentos de lazer em um notebook. Ele vem equipado com processador Intel Core i7 da 11ª geração e processador gráfico Intel Iris Xe, que vai te ajudar a realizar as suas tarefas de forma muito mais rápida. Além disso, ele ainda conta com a tecnologia de desempenho inteligente Asus, que aumenta em até 40% seu desempenho. E lembra o papo de sempre levar um carregador com você para todo lado? O VivoBook 15 é diferente, conta com uma bateria que dura o dia todo de trabalho e para melhorar ele é super silencioso, levinho e fino. E se você, assim como eu, passar horas e horas na frente do notebook, o VivoBook 15 tem tela anti-reflexo e baixa emissão de luz azul, deixando tudo mais confortável. Além disso, você vai poder assistir séries, vídeos e jogar muito, vendo cada detalhe nessa resolução Full HD e um montão de cores. Ficou afim, não é? Então acesse aprendacomasus.com.br para saber mais. E aproveita e se inscreva aqui no canal da Asus Brasil. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho